Vamos louvar ao Senhor, no nome de Jesus, agora sim Coloque o teu pensamento diante de Deus agora Como um batimento que eu preciso de humilhar Só o Senhor pode esvazer É verdade, igreja Eu farei o que for preciso Pra que ouça a minha voz Filho de Davi, socorre em mim Tu lembra do batimento? Sem ti eu sou tão frágil É verdade, sim A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta Ainda me resta a fé Não consigo, Senhor O que eu não posso fazer O que eu não posso fazer Me socorro, meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura A cura que eu preciso Eu tomo posse A cura que eu não posso fazer 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 Pra que eu não posso fazer Filho de Davi, socorre em mim A cura que eu não posso fazer 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 Senhor, meu milagre, Senhor Receba aí, receba aí o Espírito Santo, receba aquele que te dá sabedoria, fazer, tu pode, a mudança que eu preciso, tu pode, a minha família, Senhor, tu pode, Senhor, vem nos socorrer. Esse é o momento de tu falar com Deus, esse é o momento de tu entrar na presença dEle, e dizer, Senhor, o Senhor pode na nossa vida, esse é o momento que tu chamar a presença do Espírito Santo, esse é o momento que Deus está ouvindo a tua oração, teu clamor, porque Deus Ele quer que nós clame, Deus Ele quer que nós clame, mesmo no momento que tu não ouve a voz de Deus, mas Deus quer que tu clame a Ele, porque Ele quer clamor a tua vida, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar entendimento, Ele quer salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua família, da mesma forma que Ele vai colocar a mão sobre ti, Ele vai colocar a mão sobre a tua família também, porque Deus Ele será que ele é de lugar, só o Senhor pode, só o Senhor é Deus, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Senhor, nós te chamamos a Deus, nós te chamamos a Deus, nós chamamos a tua presença, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, fala com o teu povo nesta noite, faz com o meu, faz com o meu, faz com o meu, faz com o meu, não para de me dar o nome de Jesus, não, faz com o meu, todo mundo era contra Ele, mas Jesus ouviu a tua voz, aleluia, santo é o Senhor, 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 santo é o Senhor Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E seu Senhor me afara Pode me ajudar Aleluia, eu venho outra vez Aleluia, mas quero aceitar Pai, eu estou consciente de que não mereço Agora, eu vou achar se tentar Um novo é começo Só que você me afara Tu me conhece bem Só que você me conhece Já que estudou de mim Nem preciso não falar Tem que escutar aí agora Só que eu tinha que escutar Escuta a coisa aí, falou Quando tu falas comigo O fogo se assente E quem mais forma me faz Ser um novo crente Me dá um novo crente E quem mais forma me faz Ser um novo crente E quem mais forma me faz Ser um novo crente Me dá um novo crente Me dá um novo crente Me dá um novo crente E quem mais forma me faz Tem que sentir Amor crente Com a coberta Ser um novo crente A estabelece E o sangue de Deus O sangue de Deus Olha só Olha só Vai, olha só Só que eu confesso Que não era assim Que eu queria Ai eu tentei do meu jeito porque eu não entendi E agora as vezes que o que eu penso não é o que você pensa É o que tu pensa, jamais que os meus planos são os meus planos Ai eu me recomendo diante da tua vontade Se rende, irmão, se rende Me deve a minha massa e me faça um vaso de verdade Ei, ei, irmão, tu me confere, se vê Já deixou de mim Nem preciso ou falar Só quero te não me escutar Escuta o teu falas comigo, o quanto se aceita E aí, mãe, calma, me faz ser o novo crente Se fala, amor É o que faz ser o novo crente E aí, mãe, calma, me faz ser o novo crente E aí, mãe, calma, me faz ser o novo crente Quero renúncio E aí, mãe, calma, me faz ser o novo crente E aí, mãe, calma, me faz ser o novo crente Você que está aí Fica conosco Fica conosco adorando Vamos aplaudir os irmãos que estão à distância Glória a Deus Amém Quero chamar aqui Quero chamar aqui a irmã Graça Em todo lugar que estiver Aleluia Aleluia E tudo quanto tem em nome de Jesus Então, eu quero que a irmã Graça Chegue para cá Para ficar em frente à caixa Receba vocês Dando uma saudação Boa noite, igreja Eu não tenho nem palavras Estou tão feliz E agradeço a cada um de vocês A presença aqui Sejam sempre bem-vindos A minha casa é de vocês Eu sou amém Sempre que eu quiser Estar Para estar aberto Amém Amém O senhor quer também dar uma saudação Dar uma saudação aos irmãos A gente fica à vontade A gente não fica à vontade Boa noite, irmão Boa noite, irmão Prazer enorme ter vocês aqui E o Senhor Jesus Em abençoar cada um de vocês Amém É uma glória É uma honra Que eu seja aqui Amém Na casa do Senhor Jesus Amém Vamos aplaudir os irmãos Chamar a irmã Rosilene Que está Bem presente Deveria estar mais para perto Eu acho que ela Eu já sei de ver que ela está por dentro Quinta-feira nós Tivemos Tivemos na casa da irmã Maria Tão bonita Foi uma bênção lá Porque aqui a gente volta lá Em nome de Jesus É tão bom fazer esses trabalhos Irmãos Que Eu entendo isso como Propósito de Deus Assim a gente vai andando Vai conversando com as pessoas As pessoas As pessoas vão conhecendo a nossa família Nossa simples Congregação Sentindo-se também A vontade para Se ajuntar a nós Quinta-feira A gente vai Estar Se Deus quiser E assim permitir No Luxúria Se nada mudar daqui para lá Será que muda, Neuza? Não vai mudar Então Quinta-feira vocês se preparam E o culto Você é na casa Bem ali Próximo A caixa d'água Amém? Boa noite, irmãos Paz seja com todos Amém? Amém Vamos orar ao Senhor Glória a Deus Vamos orar ao Senhor Conhecer os irmãos Vamos orar junto com a minha Vamos orar ao Senhor Vamos orar ao Senhor Amém 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 Até diz que Deus te esqueceu Mas ele não esquece Seus, aleluia Pois ele está contigo aí Aleluia, Jesus Deus já mudou teu cativeiro Oh, oh, oh Reprendeu o devorador Vem agora a cabeça Vem toda a força e na vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é o Deus de ontem e agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço e seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Pra voar Oi, adora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua É tua, é tua A vitória é tua Aleluia, Jesus Se você cair, ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele é o Deus de ontem e agora Ele é o Deus de ontem e agora Oh, oh, oh Se você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço e seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Pra voar Oi, adora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua Mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Para agora de sofrer Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Aleluia, aplausos e flores Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus Vamos continuar adorando o nosso Deus Ele se faz presente em nosso meio Aleluia, Deus 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 Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no Teu poder. Aleluia, Senhor, e o meu orgulho, misturar com as águas do rio, Não supirei, como na mão, curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no Teu poder. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Jesus, aleluia, glória, 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 Jesus, aleluia, Jesus. Quebra o meu orgulho, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no Teu poder. Como na mão, no Teu poder. Glória a Deus, aplausos, Jesus, irmãos. Eu agradeço a Deus, eu também. Glória a Deus. 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 Aleluia Profeta Isaías Profeta Isaías 64 Aleluia Quem tem uma bênção para contar? Alguém querendo contar uma bênção? Alguém vai passar? Tem? Não é medo do microfone Alguém vai passar? Profeta Isaías Capítulo 64, versículo 4 Quem encontrou? Amém Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com os olhos se percebeu Nem com os olhos se viu Um Deus além de um Deus além de ti Que trabalhe para aquele que nele espera Aleluia Eu não quero falar muito aqui Eu quero orar Sabe por quê? Porque esse texto Ele já foi tão claro Para aumentar a nossa fé E só nos resta E só nos resta praticar ele Nunca se ouviu Nem com o ouvido Nem com o ouvido se percebeu Nem com o ouvido se percebeu Amém Ou na força do seu prazo Você está colocando Deus na frente Diante dessa situação Que você está passando Amém Ou você confia Naquilo que você pretende fazer De cabeça quente Resolveu alguma coisa Está adiantando alguma coisa Na sua vida Passar à frente de Deus Ir lá Adiantar o processo Sem esperar Aleluia O tempo de Deus Porque se você Espera em Deus Se você confia em Deus Se você confia que Deus Está fazendo uma obra na tua vida Você se rende E deixa Deus Fazer as coisas Porque no fim A pedra se encaixa Mas pastor Eu estou vendo as coisas Dando errado Não tem nada dando errado É porque você Idealizou Que a coisa Seria daquele Jeito Que você projetou Nesse dia Você vê que não está acontecendo Como você Você fica angustiado E quer passar à frente de Deus Mas aqui está dizendo Que nunca se viu Nem se ouviu Nem se percebeu Nem se percebeu Que os olhos Um Deus Além dele Que trabalha Para aquele Que nele Espera É o que o Espírito Santo Está colocando Para a gente ministrar Olha aqui Deus está falando Espera Glória a Deus Deus está falando Desculpa Espera Fala Ao teu lado Fala assim Eu sei que está difícil Eu sei que está doendo Mas espera Deixa eu te dar uma informação Posso te dar uma informação? Para aumentar Para nutrir tua fé Vamos lá Eu quero te dar mais uma informação Desse Deus Que trabalha Para aquele Que nele Espera E esse Que nele Espera Está aqui Nessa congregação Nessa noite Quem está esperando Nele? Se tu está esperando Então não tome A frente dele Não tome A frente de Deus A frente de Deus A frente de Deus A frente de Deus Salmo 139 Versículo de número 13 Pois possuíste Entreteceste-me No ventre da minha mãe Nós estamos falando de uma pessoa Coniciente Preciente Que te conheceu no ventre de sua mãe Então Cabe A nós Relaxar Se render No ventre De sua mãe Pula lá pro versículo Dezesseis Os teus olhos Senhor Viram O meu corpo Ainda informe Aonde? No ventre de minha mãe E no teu livro Todas estas coisas foram escritas As quais iam sendo dia a dia formada Quando nem ainda uma delas havia Olha pra cá Você tava na barriga de mamãe E Deus já estava escrevendo A tua vida Tu confia? Tu espera nele? Mas pastor Atemporal De que ele está dizendo Que já escreveu Teus dias nele Mas ele não Me obriga Aí que está O fantástico Embora ele tenha Escrito todos os meus dias Nesse livro Ele não impõe Ele propõe Que eu obedeça A esse roteiro Que foi escrito Quando você estava Ainda Informe No ventre Da sua Mas quando você Decide Se render A essa verdade A aceitar Essa verdade A tua vida é pacificada Mas quando você Insiste Andar na contramão Da vida Ele deixa De trabalhar Por você Ele te entrega A sua vontade As suas Concupiscências Ele não briga Contigo Entenda O filho pródigo Pediu Parte da herança A parte Da herança E ele não Legou Se o filho pródigo Permanecesse Na fase Do pai Onde estava Programado Nesse livro Que nós estamos Lendo No salmo 139 Toda a sua vida Ele não Passaria Por aquelas Horrendas Que ele passou E que foi Permissão Do amor E da graça De Deus As nossas dores As nossas angústias Todas elas São permissão São manifestações Da graça De Deus Para que a gente Volte 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 Para casa Volte Para perto Dele Desse Deus Que nessa noite Está falando Com alguém Que aqui está Minha filha Eu te vi Quando você Ainda Era informe No ventre De sua mãe Eu te vi Quando você Ainda não Tinha visto Vindo a essa terra Só eu te vi Ali E eu tracei Uma história De vitória Para você Eu via Acompanhando As 40 semanas E alguns Não foi 40 semanas E ele Escrevendo Uma história De vitória Para que em sua vida O nome dele Fosse glorificado E uma multidão De pessoas Fossem arrastadas Pela tua história De vitória Que está escrita Nesse livro Mas você Aceita Essa verdade Que tinha aberto Ou você Vai continuar Insistindo Em Seguir Os teus pensamentos As tuas ideias Ao caminho Que para você Parece direito Vem comigo aqui Em Provérbios 14 Aleluia Obrigado. Onde eu pedi que vai abrir? Capítulo 14, versículo que é? 12 Para o homem Tira o homem e coloca o teu nome Para dele Para Jorge Qual é o seu nome? Fala aí Só Jorge Fala o teu nome Igreja Qual é o seu nome? Z Ele é Nilza Há um caminho que parece direito Mas no final dá em que? Será que esse caminho que parece direito É o mesmo caminho De tudo que foi escrito Nesse livro aqui Regalado no Salmo 139 Nesse livro particular E Deus Respeita Quando você diz não Para ele Ele te respeita O diabo não O diabo você diz não Para ele Ele te combate Ele te confronta Você diz não Para Deus Ele te respeita Ele te entrega Tenta lá E às vezes o caminho Não tem volta Lê aí mais uma vez O versículo 12 Mas para o homem É um caminho que parece Direito Eu queria que essa palavra Entrasse Essa semente Fosse lá nas suas entranhas Leia esse texto E coloque o teu nome Nesse texto Mas para Neuza É um caminho que parece direito Mas no final É um caminho de quem? Mas para Adriano É um caminho que parece direito Mas no final É um caminho Então como que a gente Encerra essa meditação Salmo 25 Davi sabendo disso Ele foi o mesmo Que escreveu o Salmo 139 Ele aqui No Salmo 25 Ele escreve isso aqui Quem chegou? Versículo 4 Versículo 4 Aí eu vou ler Versículo 1 Que é tão bacana Posso ler? Olha aqui A ti Ele está orando Senhor Eu levanto a minha alma Deus o meu Em ti confio Deus meu Em ti confio Não me deixes confundido Quantas vezes na vida A gente se confundiu Porque fomos fazer A nossa vontade Quantas vezes A gente quebrou a cara E não perdeu Quase que a gente perde a vida Quase que a gente Se Atola No charco De lodo Da depressão Dessa confusão Aqui escrita No Salmo Porque a gente foi fazer Contrário ao que estava escrito Naquele livro Quantas vezes E ele está dizendo Senhor Eu não quero mais Ficar confundido Não me deixe confundido Nem que os meus inimigos Triunfem sobre mim Na verdade Não serão confundidos Os que esperam em ti Eu não sei se você está Prestando atenção Nessa palavra profética Mas Deus disse Espera Aleluia Eu estou dizendo Mais uma vez aqui Espera Espera Tem alguém aqui Com a alma angustiada Tem alguém aqui Que não está dormindo Tem alguém aqui Sem paz Deus está falando Espera Eu trabalho Para aquele Que Espera Espera Sabe por quê? Ele está trabalhando De acordo Com aquele livro Que ele está te revelando Que Na mão dele está Desde quando Você era uma substância Informe No ventre de maninha Quem crê Na existência Desse mil Mas eu estou trabalhando Só que Ele Trabalha Quando você espera Agora Quando você Tenta passar A frente dele Ele fica parado E quando ele Fica parado Quem trabalha É você E quando você Trabalha Você se confunde Porque nós Estamos falando De uma criança Interior Você é essa Criança Só complica As coisas Então é melhor Obedecer É melhor Esperar Para a gente Terminar Na verdade Serão confundidos Todos os que Na verdade Não serão Confundidos Os que Esperam em ti Confundidos Serão os que Transgridem Sem causa Aí ele Chega à conclusão No versículo 4 Faz-me Saber Os teus Também A oração Mais inteligente Que um ser humano Pode fazer É essa Não é me dar A oração Mais sábia Que um ser humano Pode fazer É essa Me faz saber Qual é o teu Caminho Para mim Porque Deus Tem um caminho Para mim E Deus tem um caminho Para você O teu caminho É diferente Do meu Ele Está revelando Um livro Que está sendo escrito Quando você ainda era Um inferno Que me impede E David Me faz saber Os teus caminhos Senhor Ensina-me As tuas veredas Guia-me Na tua Verdade Ensina-me Pois tu és O Deus Da minha Salvação Por ti Estou Esperando Essa é uma alma Rendida Estou esperando Todo dia Que bênção Por ti Estou esperando Eu estou esperando Porque eu sei Que Deus tem um caminho De saída Para a situação Que eu estou vivendo Eu estou esperando Porque eu confio Nele Eu confio Que ele tem um plano Para a minha vida Eu sei Essa é a palavra Rema Profética Dele Para mim Para você Hoje Ele está dizendo Ei Eu trabalho Para quem Espera Se você Se você Não está esperando Eu não estou Trabalhando Se você Está esperando Eu estou Trabalhando Eu trabalho Em cima Daquilo Que eu escrevi Antes de você Pisar nesse mundo Ele é Deus Ele é Deus Ele pode mudar Essa vida De angústia Que você está vivendo Ele é Deus Ele pode fazer Você ter paz Nesse caminho De Deus É o caminho Da paz Não é o caminho Da profunda Depressão Da angústia É o caminho Do sossego É o caminho Do mando É o caminho Da cilada É o caminho Da angústia É o caminho Da ansiedade É o caminho Da depressão É o caminho Da amargura É o caminho Do pânico É o caminho De tudo isso Que você tem visto O caminho Que parece direito O caminho Que a nossa alma O nosso coração Que é enganoso Que nos engana E nós deixamos Ele nos enganar Que diz Não tem nada a ver E a gente sai Todo machucado Mais uma vez Confundido Mais uma vez Hoje Saia daqui Com essa palavra Não insiste Mais não Se rende hoje Eu não preciso Trazer você Aqui na frente Para falar nada Para levantar a mão De nada Isso tudo é muito pessoal É você Deitar lá hoje Antes de deitar Dobrar O seu joelho No No seu altar Particular Que é a sua cama E falar Deus Eu me rendo Aquela palavra Que o senhor Colocou Lá na boca Do pastor Para falar Eu me rendo Eu não quero Sofrer mais Isso não Eu não quero Mais me angustiar Com isso não Peraí Se tem caminho Para mim Eu me rendo Eu quero Conhecer Esse caminho Sou espetacular Eu tenho Um livro Com meu nome No céu Que vai ser tomado Esse livro Porque no Salmo 139 Ele diz Desse livro Em Malaquias 316 Ele vai falar Mais uma vez Desse livro Para você Que tem dúvidas A respeito Desse livro Ele aparece No Salmo 139 Ele aparece Em Malaquias 316 E ele aparece Em Apocalipse Lá junto Do livro da vida Que é o livro Das obras É o seu livro Então se tem Eu me rendo A vontade dele E quem se rende A vontade dele Ele vai viver Em paz E ele está falando Para alguém Que está em angústia Para alguém Que pensa Em se desligar Em medicamentos Para alguém Que às vezes Pensa Em não viver Mais Mas por que Que a vida Está sem graça Desse jeito Porque foi você Que foi lá Você que pegou O caminho Da contramão Mas Jesus Está dizendo Deixe-nos A minha paz A minha paz A minha paz Vos dom E não te dou Como um mundo Dá Aleluia Eu quero chamar você Para orar Você que está aqui Comigo Acompanhando Essas 24 pessoas Que estão comigo No Youtube Esses 7 irmãos Que estão no Facebook Fala Os que estão aí Nas transmissões Particulares Para orar Para orar Não conversa Com ninguém Agora não Vamos conversar Com Deus Sobre a nossa vida Esse é o momento Esse é o momento De a gente Falar com Deus Espera aí Deus Chega Se é verdade O que essa palavra Está sendo O que essa palavra Está falando Tem um caminho Para a minha vida Eu vou deixar De lado Tudo que eu tenho Insistido E que tenho Achocado Eu quero a vontade Do Senhor Eu quero somente O que Deus Tem para mim Feche os olhos Melhor do que pedir Deus Me dá É falar agora Deus Me faz saber O teu caminho Me mostra A tua vereda Eu quero esperar Em ti Eu quero Perdoar As pessoas E perdoar O meu passado Entregar tudo Nas tuas mãos Agora Eu quero Perdoar Aquilo que deu Errado Eu imaginei Que ia ser Da minha forma Eu projetei Expectativas Eu fantasiei Mas ninguém Me é culpado Eu quero Perdoar Todos Nessa noite E eu quero Responsabilizar Eu quero Me responsabilizar Porque fui eu Que saí Do caminho Que o Senhor Traçou Para mim Lá Quando eu Ainda Era Uma substância Informe No ventre Da minha mãe Então Ninguém É culpado De nada Eu Eu confesso Eu confesso A minha Trinosia Eu confesso As minhas Enequidades Eu confesso Os meus Deslizes Os meus Macios Eu confesso Que eu Projetei Eu dei poder A pessoas Para me ferir Eu dei poder Fui eu Ninguém Me deve Nada Ninguém Me fez Nada Eu Me fiz Saindo Do centro Da tua vontade E eu quero Voltar Para o centro Da tua vontade Eu quero Me abraçar Na tua vontade Eu quero Mergulhar Na tua vontade Eu quero Jesus E se você Concorda Com essa oração Vai falando Com Deus Diga Deus Eu não vou Brigar Mais por nada Eu só vou Esperar em ti Deus Eu não vou Fazer questão De nada Mais nessa oração Se o senhor Tem uma coisa Melhor Maior Aí no teu coração Para mim Eu aceito Eu aceito Eu não vou Brigar Eu não vou Fazer questão Eu não vou Eu só quero A tua vontade Para mim Eu quero Fazer dessa canção Que está no fundo A minha canção E em breve Eu vou cantar Essa canção E dizer É minha Como muitas vezes Eu já cantei Essa canção E me lembrei De onde o senhor Me tirou As coisas Que o senhor Fez na minha vida Eu vou cantar Ela mais uma vez Porque eu comeu O senhor Me livrando De toda a confusão Que eu me meti Senhor Aleluia Tem gente Se arrependendo Tem gente Adorando Tem gente Se arrependendo A graça de Deus Está se manifestando Tem gente Se rendendo A grossa A obra de Deus E tem coisa Mudando Tem mar Se abrindo Tem porta Se abrindo Tem gigante Caindo Tem enfermidade Sendo curada Tem coisas Que o olho Não viu O ouvido Não ouviu E que jamais Penetrou em mente O mal acontecendo Nesse momento Angústias do inferno Estão sendo Desarmadas Em almas A paz Que excede Todo entendimento Está invadindo A tua alma Aleluia Aleluia Oh Deus Parabéns A tua vontade É doce Aleluia Perfeita E agradável Glória 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui em a contramão Me agulhei de cabeça No abismo sem fim Glória 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 A tristeza era parte de mim, o terrível espinho do pecado eu pensei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma acaba da escuridão. Então aí apareceu Jesus assim, nas carras da morte o Senhor me arrangou, me mostrou a verdade que eu nunca mais sei. Amor! 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 Eu hoje estou bem, mas já hei de pau, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui para a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Amor! Amor! Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão, já fui noite sem lua, hoje eu sou oceão. Amor! 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 Na estrada da morte o Senhor me arrancou E você é verdade que eu nunca quis ver Acontei um pesadelo e mudei a viver Nós estamos aqui hoje pra cantar assim Eu hoje estou bem, mas já existe mal Sou dia de sol, mas já fui esporal Fui para a deriva, por noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui esgando Já fui fonte e seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus foi o oceano Eu hoje estou bem, mas já existe mal Sou dia de sol, mas já fui esporal Fui para a deriva, por noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui esgando Já fui fonte e seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus foi o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus foi o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus foi o oceano Jesus foi o oceano A alma ferida, coração quebrado Levante a sua mão direita Levante a sua mão direita Aleluia Senhor, Senhor Senhor, coloque nessa mão a unção do teu Espírito Santo Para libertar Libertar de angústia Daquilo que o inimigo aproveitou Nesse período de confusão A confusão de pensamento De emoções Um período em que a gente fica com raiva do outro Mas o outro não tem nada a ver O outro não nos deve nada Somos nós Daquilo que o inimigo alcançou vantagem Para angustiar a alma Mas que agora Essa angústia do inferno Vai para Vem, irmãos Por sete caminhos A tua mão ungida Pelo Espírito Santo Coloque no peito Que é onde você sente angústia Não fale nada Só faça silêncio Porque eu já invoquei o nome de Jesus Sobre a tua vida E um vento impetuoso Está afastando de você São angústia O inferno está perdendo a força As enfermidades estão indo embora Agora porque eu chamei o nome de Jesus Sobre a tua vida Jesus 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 Invocarei o nome do Senhor Que é digno de convô-me Serei livre dos meus inimigos Estás preto Jesus Cristo Te faça luz Jesus Cristo Alivia A tua alma Jesus Cristo Tira essa angústia Essa amargura De dentro de você Jesus Te dá paz Jesus Te liga Jesus 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 Age como ele quer Na tua mente Para que Você se esqueça E você faça como Jeremias Disso me recordarei O que eu tenho esperança É que as misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque elas não tem fim E a misericórdia do Senhor Se renovou na minha vida Aleluia Aleluia Receba o óleo de alegria Receba a unção do Espírito Santo Receba a unção do Espírito Santo Escorrendo desde o alto da cabeça Até o plano A planta dos pés Está derramando mais Está descendo mais Essa unção vai descer De uma forma Que você não vai suportar Ficar em silêncio De uma forma Que ninguém vai ficar O Espírito Santo Vai ter tanta liberdade Aqui que você vai começar A glorificar Vem Espírito Santo Acende a chama Nesse coração Acende Está acendendo Acende mais Acende mais Mais ainda Mais ainda A derrama Mais a gente Até essa alma Ser impactada Pelo óleo da alegria Que está sendo derramado O Espírito Santo Esperanto O Espírito Santo Galá Sé É É É É É Não fique timido não, deixa fluir de dentro de você o rio de águas brilhas, deixa subir a adoração, vamos transformar esse ambiente aqui na casa da irmã Grécia, num ambiente de adoração onde o incenso vai subir, 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 a glória vai subir e o fogo vai descer, a adoração vai subir e a unção vai descer. Amém. 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 Aleluia, 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 glória, 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 glória,